Você viu, ele faz, basta crer e se amar mais Tudo bem, sinta a paz Tudo bem, Jesus é nosso Pai Fique bem, ele se faz Diga-me, e algo mais Tudo bem, sinta a paz 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 Acho que Muito mais Tudo bem Sinta a paz Tudo bem Jeová é nosso Pai Eu nem que Tanto faz Eu morei Perdi a cães Tudo bem Sinta a paz Tudo bem Jeová é nosso Pai Eu não sei 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 Eu não sei